Domingo, meio-dia, tem pé na estrada na Band, e vocês vão ver com a gente. E dentro da retrospectiva, o Jaime Alves fez aquela matéria sobre tombamento de caçambas. O pessoal pediu muito novamente essa matéria, e aí vem. Também nós vamos voltar ao Mato Grosso, relembrar o começo da safra 2017, que bombou. E esse ano bomba outra vez, viu? Bomba outra vez. Isso e muito mais. Domingo, meio-dia, na Band, espero vocês. Legenda Adriana Zanotto